Tá muito trânsito? Ô, mano, tá um trânsito, assim... É porque São Paulo, né, mano, é muito grande, né? BH, a gente fala, ah, é do lado, é do lado. Aqui o do lado é 50 reais de Uber. É, é isso aí. Querendo ou não, não tava um trânsito, assim, considerável. Mas você tava dormindo também. É, mas eu tomei um tapa na cara ali do de hoje. Do de hoje? Do de hoje. O Matoê. Ele tá igual com a Toaba, né? De açaí. Matoê de São Paulo. Ele tá igual aqueles vinca, aqueles véi cabuloso. Tira do armário e fala, esse daqui é de 1900. Vem cá, apareça, vem cá, aparecer. Aparece aqui com o Kate Lacosteano, só. Vem cá, Matoê de São Paulo. Esse aí, esse cara tá demais, velho. Esse é o Double Key. Aqui, ó, essa câmera aí, eu mostro. Olha o naipinho dele, ele vem até cheiroso. Eu sei que live não tem cheiro, mas aí ele tá cheiroso. Tem até um presentinho pra vocês, ó. Aí vocês vão chorar. Caralho. Aqui de novo, da Intaxi com a K-Pipes, ó. Olha, aproveitou o momento dele mesmo pra fazer o Mechã. Caralho, Matoê. Esse é o Matoê mesmo, mano. O maqueteiro pra caralho. Ele sabe julgar, pai. Caralho. O que que se trata isso aqui? Já pra tocar 90 prateada. Piteirinha de vidro. Piteirinha de vidro. Ixi, aqui a gente odeia esses bagulho, mano. Piteira de Oclean. Isso aí é da FI, né? Piteira de Oclean, rapaz. É, ué. Te ver, te ver? Não é pra mim, não. É pros dois, né? É, mas eu não uso esses bagulho. História estranha aí, velho. K-Pipes, rapaziada. Double key aí, eu mando pra nós. K-Pipes aí, ó. Tá tendo, é piteirinha com óculos em dourado. Esse piteira, eu não uso não, mas eu vou levar pra casa pra qualquer coisa, né? Pra dar pros amigos, né? Sei lá, às vezes. Você é fã de Água Viva? Ô, mano, tipo assim, eu já tomou um choque. De Água Viva? Água Viva não queima. Ah. A sua tava... Você já tomou um choque de Água Viva? Não. Tive que mijar em mim mesmo, pai. Como que foi isso? Não, na praia? Eu na praia lá, achando que eu tava bangu. Beleza, né, pai? De repente, só um zu. É tipo um taser. Tipo a d'água. Aí eu sei lá, criança inocente, pô. Minha perna paralisou, fi. Falei, que porra é essa, meu fi? O que que tem dentro da água aqui? Que não sei o que que é. Aí eu saí lá e veio o Salva Viva. Essa é a Água Viva. Falei, nossa senhora. Na hora eu já pensei no Bob Esponja. Falei, cadê a rede? Aí ele, a solução é você mijar no você mesmo. Aí eu falei, ah, foda-se. Foda-se na merda, abre o dedo, senhor. Já me engenheiro. Ó o Mickey, ó o Mickey, ó o Mickey. Opa. Mijou? Aí mijei em mim mesmo. E eu vou te falar, alivia. Na hora. Caralho. Eu falei, que isso, gente? Mas onde tinha pegado a água que te eletrocutou? Ah, tava no meio do mar, né? Você tá ligado? E colocou no seu corpo, pegou, caralho. Ah, mano, sério, isso é sério mesmo, mano? Na perna, gente. Paralisou minha perna, mano. Daqui é naipão mesmo. Consegui andar com ela nem fudendo, filho. Ardia, ardia, ardia. Solução é você mijar no você mesmo. Eu falei, agora. Aí foi descer. Aí resolveu. Queria falar se eu não gira aqui. Do lado, a primeira história é a água-viva que deu choque nele. A água-viva é um taser de aquático, né? É, é um taser. Só não dá o zzzz. Mano, uma vez eu... Sei lá, eu sou muito cagão pra amar, assim, tá ligado? Qualquer coisinha que eu piso, eu já saio fora. Eu piso no bagulho e saio pulando tudo. Eu não gosto. Você acha que é qualquer coisa te pegando? Ah, não gosto. Uns galhos. Fica ruim mesmo, é estranho. Eu tenho medo de água, mano. Sério. Mas é bom você ter mesmo? Não, é bom. É igual de piscininha. Então. Porque a piscina dá pra ver o fundo, né, mano? Tipo assim, agora o mar. Ah, não. Você tá pisando ali no que você acha que você ia estar pisando, filho. E vai embora. E vai embora. Mas você pode estar pisando em merda ou você tá normal. Ah, mano. O que importa é a paranoia que pega você. Eu já, mano, já chorei de dar risada, já. É, você também. Sério, já brigada por hoje, já.